Preparados para uma jornada fascinante pelos mistérios do futuro e as promessas divinas que moldam nossa esperança, hoje vamos explorar as profundezas da escatologia, desvendando passagens bíblicas que nos revelam a iminente volta do Senhor, o enigma do arrebatamento da igreja e os eventos cruciais durante a grande tribulação. Mas há mais. A promessa de estar para sempre com o Senhor. Fique conosco até o final, pois essas verdades não apenas desafiam nossa compreensão, mas também transformam a forma como enfrentamos o presente, uma jornada que vai além do teórico, mergulhando no coração da fé cristã. Em Daniel 7, 13 e 14, encontramos uma profecia que fala sobre o Filho do Homem vindo com as nuvens dos céus. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. E foi lhe dado domínio, e glória, e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio, é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Em Atos, 1, 9 ao 11, após a ressurreição de Jesus, ele é elevado aos céus em uma nuvem. E dizendo-lhe isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam para ele, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles, se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir assim como para o céu o viste subir. Esses versículos destacam a associação das nuvens com a presença do Senhor, tanto na profecia do Antigo Testamento, quanto no relato dos eventos, após a ressurreição no Novo Testamento. A presença das nuvens é simbólica e significativa, indicando a majestade e a glória que envolvem a volta do Senhor. Uma passagem-chave para essa teoria é encontrada em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O termo arrebatados é crucial aqui, e alguns estudiosos apontam para o significado grego do termo arpazo. Arpazo, que sugere uma ação de ser levado repentina e dramaticamente. Além disso, a ideia do encontro do Senhor nos ares remete a um contexto cultural, em que uma comitiva saía de uma cidade para encontrar e receber um soberano que estava prestes a chegar. Esse encontro era marcado por honras e celebração. A explicação baseada nos costumes gregos e no significado técnico do termo encontro contribui para a compreensão da teoria de que a igreja, representada pelos crentes vivos e ressurretos em Cristo, será arrebatada e encontrará o Senhor nos ares, retornando então para reinar com ele. A referência a essa ira vindoura pode ser associada a 1 Tessalonicenses 1.10, que diz E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa passagem sugere que a igreja é livrada da ira divina por meio de Jesus Cristo. Além disso, a ideia de ser arrebatado antes da ira vindoura encontra respaldo em outras passagens que falam sobre o período conhecido como a Grande Tribulação, como em Apocalipse 3.10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro, para tentar os que habitam na terra. Essas passagens reforçam a noção de que a igreja será arrebatada antes de um período de tribulação e juízo divino, proporcionando aos crentes a segurança de serem livrados da ira vindoura, pela graça de Jesus Cristo. A referência à Grande Tribulação encontra respaldo em diversas passagens bíblicas, sendo uma delas Mateus 24.21, onde Jesus afirma, Por que haverá então Grande Tribulação? Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Outro aspecto relacionado à Grande Tribulação está presente em Apocalipse 7.14, que descreve a multidão vestida de vestes brancas que passou pela Grande Tribulação. Isso reforça a ideia de um período único e intenso de julgamento divino. A noção de ser livrado da Grande Tribulação é associada à promessa de proteção divina para os crentes, como indicado em Apocalipse 3.10, mencionado anteriormente, onde aqueles que guardam a palavra de perseverança são guardados da hora da tentação que virá sobre o mundo. Esses versículos sustentam a compreensão de que a Igreja é chamada a ser arrebatada antes do período de tribulação, oferecendo uma perspectiva de segurança e livramento da intensa ira divina que caracterizará esse tempo. A referência a Zacarias 14 oferece uma visão profética do retorno do Senhor para pelejar contra as nações. O texto menciona que o Senhor estará com os pés sobre o Monte das Oliveiras, um evento aguardado e temido pelas nações, como descrito em Zacarias 14.3.4. Então, sairá o Senhor, e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o Norte, e a outra metade para o Sul. Esse trecho sugere um evento extraordinário, com o Senhor intervindo diretamente nos assuntos humanos, trazendo julgamento e estabelecendo seu domínio. Essa narrativa se alinha com outras passagens bíblicas que falam sobre a segunda vinda de Cristo, como Apocalipse 19, 11 ao 16, onde Jesus é descrito como retornando em triunfo e poder para derrotar os inimigos. Essas passagens reforçam a imagem do Senhor, não apenas como o Salvador, mas também como o justo juiz, que virá para restaurar a justiça e julgar as nações, proporcionando consolo aos crentes que confiam na soberania e na justiça divina. Apocalipse 24 diz, Essa passagem sugere um reinado literal de mil anos, durante o qual Cristo e os santos governarão. Essa interpretação é conhecida como a visão pré-milenarista. Outra referência ao reinado de Cristo sobre o trono de Davi pode ser encontrada em Lucas 1, 32-33, quando o anjo Gabriel fala a Maria sobre o filho que ela conceberia. Esse será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Essas passagens formam a base para a crença em um reinado literal de mil anos de Cristo, proporcionando esperança e consolo aos crentes sobre o cumprimento das promessas divinas de justiça e redenção. A origem dessa expressão está em 1 Tessalonicenses 4, 18, que diz, Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Este versículo conclui a discussão sobre o arrebatamento e a vinda do Senhor, incentivando os crentes a encontrarem conforto e encorajamento mutuamente por meio da compreensão dessas verdades. Essa exortação é uma chamada à esperança e ao consolo mútuo entre os membros da comunidade cristã, lembrando-os da promessa da presença contínua com o Senhor. A ênfase recai sobre a necessidade de manter a fé firme, especialmente em meio a desafios e incertezas. O uso do termo consolai-vos ressalta a importância da igreja cristã em compartilhar a esperança e a paz que derivam da confiança na promessa divina de uma eternidade junto ao Senhor. Isso destaca a responsabilidade de os crentes se apoiarem mutuamente, encontrando conforto nas palavras que afirmam a presença constante e a redenção final com o Senhor. Convido você a refletir sobre a solidez e a esperança que encontramos nas escrituras. A volta iminente do Senhor, o conceito envolvente do arrebatamento da igreja e a clareza sobre a grande tribulação são luzes que iluminam nossa fé. A promessa de estar para sempre com o Senhor não é apenas uma afirmação, mas uma âncora sólida para a alma. Ao explorarmos essas verdades, somos desafiados a não apenas absorver conhecimento, mas a deixar que essa compreensão transforme nossa perspectiva, alimentando nossa fé diária. E como membros do corpo de Cristo, lembremos da exortação poderosa de nos consolarmos mutuamente com essas palavras, fortalecendo nossos laços e encorajando uns aos outros na jornada da fé. Que essas verdades não se limitem a um entendimento teórico, mas se tornem forças vivas em nossa caminhada diária. Convido você a permanecer conectado, compartilhar suas reflexões e juntos aguardarmos com expectativa o cumprimento glorioso dessas promessas divinas em nossas vidas. Queremos ouvir você. Comente sobre as suas expectativas para a volta do Senhor ou o que você está precisando. Estamos aqui para ajudar nessa jornada rumo aos céus. Tchau. 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 Obrigado.